E é possível sim viver de 3 desde que você tenha consciência você precisa começar pequeno não bate 10 no cheio não bate 10 que você vai tomar para trás e não só ter pressa vai na mãe importante é sair no game galera é isso que eu falo consistência não se mede no dia nem na semana nem na quinzena ela se mede dentro do mês dentro do trimestre dentro do semestre e antes de ser trader eu era uber e antes de ser uber eu era corretor de imóveis a um certo dia eu tava na uber aguardando caiu uma chamada e aí eu tava fuçando no celular e recebi um e-mail da iq option que ele formato de fazer dinheiro me entusiasmei porque eu consegui fazer muito dinheiro na demo língua até o tempo em que tava aguardando ser chamado pela uber foi o momento em que eu coloquei quatro mil reais na corretora e já fui para conta real em duas semanas eu perdi os quatro mil reais o que me motivou a continuar foi justamente não querer continuar levando a vida que eu levava tem que acordar quatro cinco da manhã pegar cliente levar lá para o aeroporto passar o dia inteiro no trânsito chegar em casa cansado com 100 e 150 reais assim frustrado então como eu já tinha perdido muita grana na bolsa minha esposa me deu um apoio falou você acredita que é possível falei é é possível então levanta sacode a poeira e dá a volta por cima vai fazer o que você gosta e abandonar nos 48 segundos do tempo seria pagar uma parte do meu futuro então ela me sentiu para continuar mas eu quase desistir realmente eu falo abandonei e é o sentimento na hora do dia é uma euforia total vou comprar aquilo que eu queria né você já viu seu sonho realizado você ganha r$50 eu poderia fantástica sempre digo para o pessoal e o caminho do progresso é a persistência quando a gente quer fazer certo a gente vai até o fim a gente tem que ter certeza de uma coisa eu não posso pegar o capital e queimar o capital se você ainda não tem habilidade tem pouca grana investe em aprendizado e é o que vai fazer a diferença agora pegar o dinheiro e colocar aqui e achar que sabe vai perder acredite em você acredite nos seus sonhos porque esse é o mercado mais difícil do mundo de ganhar dinheiro fácil